Trabalhar como missionário é algo que nos faz pensar que realmente fizemos algo pelo Senhor. Quando Jesus estava aqui, Ele curava os enfermos, Ele os buscava para tocá-los e restituí-los à saúde para que pudessem ser suas testemunhas. Eu não estou aqui para pregar, mas para fazer minha parte na cura das pessoas. O Hospital Adventista de Mugneiro, situado nas colinas de Ruanda, de fronte ao grandioso Lago Kivu, conta com 104 leitos, atendendo às necessidades de cerca de 70 mil aldeões, que buscam atenção a cada ano. O trabalho médico aqui começou debaixo de uma tenda em 1931, enquanto a primeira ala do hospital era construída. À medida que começaram a confiar na medicina dos missionários, o hospital foi ampliado para abrigar uma escola de enfermagem, que foi inaugurada em 1941. Infelizmente, a guerra civil dos anos 90 ceifou mais de 800 mil vidas. Hoje existe um memorial na entrada do Hospital Mugneiro, como um testemunho silencioso da violência que invadiu o hospital, há mais de 20 anos atrás. Atualmente, a escola de enfermagem segue formando pessoas a cada ano, e os missionários continuam apoiando o trabalho médico no hospital. Trabalhar como médico aqui em Ruanda, na África, é algo como a realização de um sonho. Para mim, vir aqui como missionário e poder ajudar as pessoas é muito bom. Aqui no hospital, os pacientes cirúrgicos mais comuns são os casos de hérnia, obstruções intestinais, válvulo, alguns com bócio, algumas mulheres com câncer de mama. Eles vieram aqui em busca de intervenção. Muitos pacientes que vêm ao Hospital Mugneiro não podem pagar pelo tratamento adequado. Então, em vez de rejeitá-los ou encaminhá-los, o Dr. Jess encontra um lugar na agenda para atendê-los. Com esses pacientes, eu normalmente os encaixo na agenda. Quando eles estão na mesa cirúrgica, é claro, como em qualquer outra operação que fazemos, eu oro antes de operar. Assim, eu preciso orar e então dou o melhor de mim. E algumas vezes sinto como se ouvisse alguém sussurrando em meu ouvido o que eu devo fazer. Sou feliz por isso. Na maioria dos casos, esses pacientes vão para casa com o problema resolvido. E isso também é uma realização para mim. Apesar de não ser fácil para nós a comunicação verbal, posso ver em seus rostos quando sorriem para mim, que estão dizendo, obrigado, estou bem agora. O Dr. Jess tem atuado na África como médico missionário por mais de uma década. Ele trabalhou no Quênia, na Etiópia, na República Democrática do Congo e agora em Ruanda. Ele quer que sua vida seja um exemplo para seus filhos e para os outros, daquilo que considera uma vida de dedicação. Ao vir até aqui como missionário, não se pode esperar uma grande recompensa financeira. Não contamos o dinheiro que recebemos vez ou outra, pois sabemos que existe lá em cima algo preparado para nós, pois trabalhamos para Jesus. Suas orações fazem a diferença na vida daqueles que dedicam seu tempo a servir. Obrigado por apoiar nossa missão. Legenda Adriana Zanotto